E aí Olha o eco, vamos então agora escutar o CNV Hard engage, eles estão muito fracos de hard engage Então a gente consegue controlar a visão muito fácil Se a gente abusar da nossa visão no bot side a gente ganha todos os skirmish Você pode até build a tank aí, meu quer É lembra que o... É um pouco de verdade pra gente ver Realmente querer jogar um pouco mais pra cima Fazer um jogo mais rápido e agora vamos ouvir o Evil Cage E aí tem o Zotsubatuck sempre Já se programando pra jogar um pouco mais pra trás nesse início de jogo A intenção de conseguir esses objetivos Vamos levar pelo menos esse primeiro dragão neste jogo Agora sim ganhando um pouco mais de espaço Aproveitando que Olaf faz o dragão solo, muito eco Ele pode resetar o agro tranquilamente O teammate do Mumuza ou pro Dai Exato, só que o Grail que não tem teammate ainda Pode ter que se repulsionar, o Duclo agora tenta ali sobreviver Por enquanto o Mumuza com dois hits da torre O Grail tenta mais uma aproximação, bomba de fumaça já finalizou Ainda tem o flash do Duclo, ele pode utilizar a qualquer momento Tenta gastar guarda do seu dash Pelo menos garante a eliminação do Mumuza Flash defensivo, a briga é intensa O Duclo ainda tenta resistir, mas vai sofrendo a eliminação First Blood nas mãos do Grail Mumuza com nada E o Grail agora que pode tankar E o Nosferos tenta sair agora Nossa que ótimo teammate Parou o Vavel, sai, convida o Nosferos Perde o seu flash, mas consegue sobreviver E olha o Grail, fiz com esse Olaf principalmente Enquanto que o Nosferos tenta segurar a rota do meio Para o Massimo Asso, tenta eliminação ainda Vai tentar essa aproximação A torre virou nele, tá tentando sobreviver Mas eliminado pelo incendiar Grail agora pode cobrar Exato, e cobrado então na sequência O Grail já fica 2 barra 0 na partida Importante cobrar nesse momento Força o lance, força o dive Garantiu abate agora Aralto sendo feito, o professor já tá por lá Olha, perigoso pro time da CNB Porque o EZ tem teleporte, ele pode se juntar aqui A equipe, ó, tá aí, teleporte, você não gasta ainda não Ele tá na base, agora sim, teleporte finalmente utilizado Não vão resetar o Aralto, vão tentar finalizar E esse Aralto vai ficar pra... é, já ficou né, tá aí Agora a Kate tava mais esperta, fica pra CNB de novo Não, ela tinha empate muito fácil Ah, e pode ser uma condição de vitória também, né Já que virando aí pra CNB, o ultimate da Leona foi pego Eles vão virar em cima dela, já tem o ultimate Gassi Ainda tem o dragão sendo feito Ragnar lá, que já nas mãos do Wolf Nosferas tá ficando pra trás, sequer posicionou Justamente no Thresh, o incidente articando Acaba finalmente sendo eliminado, o dragão ficou nas mãos da CNB Que garante também o abate em cima dos Nosferos Mas perde na sequência o Aslan É um dragão de early game muito forte Ainda mais porque você tá saindo pro mapa Mas acho que eles gostariam bastante que fosse Dois infernais e um montanha também E agora a Kate consegue uma vantagem Consegue um abate E uma vantagem de HP, vão pra rota inferior Aralto, Gassi Perfeito, vamos ver se a Toei de fato vai cair, né Já tá com apenas uma barricada Eles tentam aqui levar essa Toei o mais rápido possível Chega mais Mondo de Minos Já tem a cobertura do Milkio Só tem que tancar um pouquinho ali a Toei Tem aqui também, né O W do EZ Ele tenta ainda acertar essa Toei Nossa, conta muito boa Mas a Toei vai ficar em pé ainda, né E com isso não vai ficar Torre isolado E o Almus pegando mais uma barricada Nossa, pega 610 nas mãos do Klaus Tá deixando esse tempo Mesmo no farm com o mapa que o time ganhou Consegue tá na frente E agora ele tá atrás do PBO Exatamente Vão pra cima do PBO aqui Não tem ultimate Não tem muito pra onde correr Tá tentando voltar o mais rápido possível Já gastou o cronômetro flat defensivo O Graupai tenta ainda eliminação Vai garantindo abate o Almus Finalmente eliminado Ele ainda tenta se repulsionar Tenta resistir Tá se curando demais Finalmente cai agora Para as mãos do Melquior Teve a sentença do professor Ele ainda tenta se aproximar Os férios vem chegando Mas o Finn fica Um abate pra cada lado Esse infernal Provavelmente vai ter uma grande Olha o Vavel Foi pra cima do Klaus Tem ali a passagem sombria Tenta eliminá-lo o mais rápido possível Utiliza o cronômetro agora Eles vão tentar dar cobertura ainda para o EZ O Klaus vai saindo com vida Vem chegando o Asa O Vavel quase foi Elimina a barragem sem diária Mas ele deu o passeio pro lado E depois vai perder o stun Perfeito Bem lembrado isso aqui Vamos ver como é que ele vai fazer Ó, já tá voltando pra... Ó, já desceu do Klo Enquanto que o Nosferas optou pelo recuo mesmo De voltar pra base Professor Utiliza o Pinstoro Mas tem o Grel pelo flanco É pego na sequência O offing Ragnarok utilizado O Mumus pelo lado Vai ter o teleporte Chegando o Nosferos no meio dos jogadores A barragem que era passou Nosferos vai fazer na linha de frente Ele roubou um bom ultimate Pra seguir e posicionar Flash defensivo Do Klo ainda por aqui Na bomba de fumaça Vai tentar virar o dano em cima do Grel Ele seguir posicionando Seu ultimate Recupera praticamente toda a vida O Mumus vai fazer na linha de frente Jogadores acender com pouca vida A Vivo Ked vai dando hand gate na luta Nosferos garante a primeira eliminação Vavel e Asa tentam correr o mais rápido possível Eles podem virar o Dragão Infernal E conquistar o Objetivo Eles poderiam brigar por mais abatos Por enquanto vou focar no Dragão Quero Objetivo E tá chegando o meu Kyo Exatamente Será que ele vai conseguir um roubo milagroso? Não garante Esse roubo fica nas mãos justamente do Grel Ele vai pra cima mais uma vez Buscando meu Kyo e Asa Mas o time da Vivo Ked vai optar pelo recuo Até porque Olha o monte do Asa Ele tentou pegar o Nosfero na saída Opa E olha no vivo O Asa ainda tenta se repulsionar Teleporte chegando Será que ele consegue? Vai sendo eliminado Teleporte do Klo agora finalmente chegou Vão pra cima do Grel Lembrando que o Grel tem Ultimate Ele ainda pode se regenerar Vamos dar uma olhada O que que o do Klo vai fazer Vamos ativar uma astralizada Ele conseguiu o Hangage no escudo Chega agora finalmente o Wolf com o Ragnarok Tenta segurar o Nosferos Vai perdendo muita vida O Grel ainda pode tentar voltar Porém ficar numa situação arriscada Tenta causar bastante dano Tem o Professor também por aqui Tá descendo a Leona Pra auxiliar o time da CNB Enquanto que o Grel tenta correr o mais rápido possível Sofre a lentidão agora também da ressaca Mas no fim das contas Vavel Nossa! O Vavel tentou a play Mas teve ali o passinho pro lado do Grel Sem ter essa praia em frente Aí então E é uma repli da luta Onde garante a eliminação no Asa Mas depois conseguem cobrar Nosferos Desceram bastante coisa com o Asa Chega um Grel com metade da vida já também Não tava tão forte pra troca E até dá pra entender porque Que eles acabaram perdendo depois A troca mais prolongada Do Klo chega pra cobrar Chega muito forte Por sorte deles não tinha Ultimate Porque senão o Grel tava eliminado Ou tinha um corrido né Poderia ter sido até melhor pra Candy Se eles veem uma cara com Ultimate Eles correm e não compram essa troca Que não deu certo pra eles no fim das contas Tanto do Silas quanto do Echo A gente vê aqui agora esse x1 entre Mumuz e Duclou Vão de fumaça Mumuz já gastou seu Ultimate Vai se curando Tenta virar mais uma vez o dano Não encaixou aquele segundo Q Duclou tenta se reposicionar Ainda assim a perseguição acontece Dá marcado o Mumuz Enquanto que na parte superior do mapa A luta vai acontecer Nosferos tenta se reposicionar O Grel ainda pode ser neutralizado Que ele inspirou na partida Já nas mãos do Melchior Pode ser o momento da CNB Eles garantem a neutralização E o Barão está vivo Agora sim O jogo de uma melhor de 5x3 É 3x0 Você não estompe A iniciação do lance como foi Que a gente pegou pela metade Mas o grau foi iniciado E a mesma dupla Olaf brigando com o Echo Conseguindo trocar Nosferos ficando no meio do caminho E olha ele foi completamente explodido Tomou todo o dano Pegou o Ultimate do Olaf ainda por cima Ele sabia que tinha uma Kiana por perto 2.400 Rota a rota A gente vê vantagens também O Kidd Klaus Foi pego na sequencia Tenta se reposicionar O Ultimate acaba atordando o Professor TNB Ele sabe disso Quer ir pra cima Show Azan Exato Azan gasta o flash defensivo Perde importante feitiço Mas ainda assim consegue sobreviver Então mais uma briga Mais uma disputa por esse dragão Dragão das nuvens Ainda assim Quase que todo mundo Por lá Aliás está todo mundo por lá Pra tentar disputar Vai ficar por aqui Da Kidd Ele com isso sobreviveu também O Melchior O Mumus aqui vai dar de cara com o Dukou Ambos level 15 Vão pra esse x1 franco Entre os dois Ambos muito fortes né Nesse momento Os dois com teleporte e flash Vai comprar a briga o Mumus Mas o Azan está chegando Pode ser perigosíssimo para o Atrox Ainda tenta ali se reposicionar Fica essa disputa intensa Teleport chegando Incendiário já utilizado Taticando incendiário E neutralizado o Mumus A atmosfera chegou pra brigar Nossa mas está perdendo muita vida 1 vs 3 Agora sim está descendo a tropa Vivo Kidd Está chegando o professor O Grau e Klaus Ainda tenta eliminação em cima do Dukou Ele vai finalmente ser eliminado Fica o abate nas mãos do Nosferos Fica livre a Zaya E ela pode trabalhar até porque Já está com o gol de equilíbrio E ó vai pra cima Dukou sabe que dá pra brigar É e o Azan já está chegando Parece até replay Dessa vez não tem o teleporte do Nosferos Pode ser eliminação nas mãos Do time da CNB Vai já gastando o seu ultimate Dukou Mumus não tem pronto de correr Gasta o ultimate também do Azan E de Kiana já esperando O time da CNB sabe Que o Barão está sendo feito Amuleto utilizado Barão com metade da vida Kiana com ultimate Sabemos que a Kiana É muito forte pra contestar Esse tipo de objetivo Foi pra cima Acerta o ultimate Nos 5 jogadores Por enquanto Abate pra cada lado O Klaus ainda tenta sair O Dukou vai pra cima dele Deu Ultraliza do Klaus A Vivo Kate vai perdendo Um após o outro A CNB tenta limpar a luta Mas na verdade Quem vai virando é a Vivo Kate Garante o Ace Ainda tenta eliminação do Klaus Ele vai tentar sair vivo Mas vai tentar garantir o abate Agora Double kill nas mãos do Klaus Mas não adianta nada É Ace Nas mãos da Vivo Kate Agora Pronto Não tem nem como contestar O time da CNB Vai esperar ainda Nosferos vão dar tempo Realmente seria muito Tá pelo flanco Ou melhor pelo Polk E aí ele vai ficar na distância Enfim Vai auxiliar muito aí nesse ponto A Vivo Kate Eles podem fazer aquele famoso 1-3-1 Ele comprou bastante tempo Na lateral também Do Klo focou Exclusivamente nele Mas nisso Ele se Desviou Muito da Teamfight Teve que sair E daí Entrou em conta O sustento do time adversário Ficou o Nocero com pouca vida Ficou o Momus com pouca vida Mas ninguém tava lá Pra final Fazendo a diferença Klaus já tá de anjo guardião Muda um pouco a eternização do Klaus Ele foi pra Rex Link Olha só Foi iniciado Todo mundo em cima dele Ultimante gasta Lembrando tem anjo guardião Ele vai voltar Duplo teleporte da Vivo Kate Do Klo pelo flanco agora Por enquanto ninguém auxiliando ele Ultimante da Kena acaba não pegando Ainda vai seguir posicionando Vai fazendo a linha de frente Junto ali o Momus Nosferos ainda tenta sobreviver Utiliza o zone agora Neutralizar o Momus O Azan com pouquíssima vida ainda vivo São dois abates nas mãos da CNB Vai aproveitando muito bem essa luta Pra contestar o barão da Vivo Kate Pronto pra responder que ele sabe Que ele segura esse jogo Olha esse kit Essa luta muito boa Pra CNB de fato Porque segura muito do barão Diria até mais Provavelmente o barão Nem será mais utilizado Faltou o Grell Faltou o Echo Junto com o Momus Fazendo também Penetração nossa Só aceita Hum Momus caiu Exato Flash defensa pela parede Forçou ultimamente do Azan também Do Duclor E ainda tenta sobreviver debaixo da Togue Porém o dano causado é muito grande Ele tá se curando Virou muito dano o Momus Ainda vai tentar sobreviver Tem a Leona pelo flanco Utiliza agora o Faixa Hextech Ainda tenta virar o Momus Ele tá se curando mais uma vez É impressionante É imortal Momus E é assim que funciona a Trox Não encaixou o Dive Ele vira enquanto no topo Exato Pode ser a luta definitiva Garante mais uma eliminação o Grell A Vivo Quente em poucos segundos Vai definindo o rumo do jogo CNB tava tão bem CNB tava segurando tudo Ele tá com zona e cronômetro Então tem dois Resets aí nessa luta no Osferos Quer brigar A Bel tava dando uma voltinha Eliminado pelo Grell Nessa hora você não anda separado da equipe Realmente se espalhou a CNB E agora Barão iniciado Barra sem diária passa Duclou utiliza a Florevidente Tem também agora a presença do Asa Lembrando que essa Kiana Tem um time muito ótimo Vai contestar o Barão Barão já com 5 mil de vida Vão pra cima do Duclou Ele entra agora finalmente no covil Mas ele entra tarde demais O Grell garantiu mais uma eliminação Teve também a sentença do Professor Pode ser a luta definitiva Ainda tenta se reposicionar o Melquio O Barão não resetou A Vivo Quente vai garantir o objetivo Com 5 jogadores vivos E tem Dragão Ancião Em 4 segundos Comba esses dois bônus E deixa o jogo Totalmente encaminhado Barão Dragão Ancião Agora Com as rotas como estão Você pode levar Ainda pode encontrar uma bola de empate A Aslan principalmente Como eu falei É o jogo pra ele brilhar Estação Olha só O Aslan Foi encontrado pelo Grell E totalmente emburstado Todo mundo virando em cima dele Vável perde quase metade da vida O dano do Grell É gigantesco Double kill nas mãos dele Ele não para, não para não Triple kill nas mãos do Grell 12 paga 25 stacks da Vejai VBO ainda tenta se reposicionar Mas é neutralizado na sequência E a Vivo Quente vai pra abrir 2 a 0 na série Não tem mais como parar Já vão direto pras torres do Nexus É isso mesmo Esquite teleporte rumo Só pra ajudar o Na verdade do Klaus Enquanto isso continua a luta Vai focar no Nexus E abre 2 a 0 na série Uma partida